Música Na tarde desta sexta-feira, uma mulher acabou sendo conduzida até a delegacia de polícia civil, depois de ser flagrada pela polícia militar, roubando uma peruca em uma loja de variedades no centro de Rolim de Moura. Ela teria sido flagrada por funcionários que acionaram a guarnição da polícia militar, e não teve tempo de fugir muito longe. Segundo informações, a mulher seria usuária de drogas e, teoricamente, cometeu delitos para sustentar o seu vício. O roubo foi realizado na Avenida 25 de agosto, sendo que a acusada se evadiu do local, passando por um outro estabelecimento até chegar à Avenida Fortaleza, onde foi alcançada pelos militares. Música 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 Música